É como o réu do pé que brotou Maria, nem Margarida nação, valendo em Deus É o fim do nosso amor, perdoa por favor, sei que era uma incandesão Mas não sei o que fez, tudo muda de vez Onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão Foda meu coração com toda força Pra essa moça me fazer feliz É o destino, não quis me ver como o aís De uma flor de lixo foi assim que eu vi Nós fomos na poeira, poeira Mota na beleza fria de Maria É o meu jardim da vida, eu seco como réu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nação É o meu jardim da vida, eu seco como réu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nação É o meu jardim da vida, eu seco como réu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nação É o meu jardim da vida, eu seco como réu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nação O Valém me deu esse fim do nosso amor Perdoa por favor, eu sei que era uma incontacão Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei, será talvez que a minha ilusão Foda no coração com toda força pra essa moça me fazer feliz É o destino, não quis me ver como o aís de uma flor delícia Foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira Monto na beleza fria de Maria É o meu jardim da vida, eu saco como réu Do pé que brotou Maria, nem uma garida no céu É o meu jardim da vida, eu saco como réu Do pé que brotou Maria, nem uma garida no céu É o meu jardim da vida, eu saco como réu Do pé que brotou Maria, nem uma garida no céu É o meu jardim da vida, eu saco como réu Do pé que brotou Maria, nem uma garida no céu No, 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 non, 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 non... No, la, la, la... Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.